Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Aline Bogani, que no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar na maternidade do bebê. Eu estou grávida de 37 semanas, agora é só esperar ele pedir pra nascer. Escolher o dia, né, que ele vai nascer. A gente só tá esperando e hoje eu decidi que eu tenho que fazer a bolsa da maternidade. Não dá pra esperar mais. Bora pro vídeo? Antes de começar mostrando o que eu vou pôr na bolsa de maternidade, eu queria fazer um agradecimento a todo mundo que tá chegando aqui no canal, Aline Bogani, que sejam bem-vindas. Várias mãezinhas chegando, comentando nos vídeos. E não esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, Aline Bogani, que eu vou deixar aqui embaixo. Lá eu mostro meu dia-a-dia, sempre que tá chegando produtinhos da internet eu mostro lá também. Sejam bem-vindas. Eu vou mostrar a bolsa que eu escolhi. Escolhi essa bolsa aqui, eu comprei na Shopee, tá? Eu paguei, foi bem em conta, acho que 30 e alguma coisa. Eu comprei essa daqui porque eu pensei em usar depois. E quem leva a bolsa é sempre o marido, né? Não é a gente, é sempre o nosso marido, o esposo, né? Que leva a bolsa, então eu pensei nisso também. Uma bolsa bem clean, bem... é preta, nada. Ela é bem espaçosa. Tipo, quer dizer, não tem muito espaço. Mas, ó, eu escolhi ela pra mim tá usando depois. Esse ursinho aqui também não veio, tá? Esse aqui fui eu que coloquei, esse ursinho. E eu que coloquei, achei que foi mais fofinho. E essa é a marca da bolsa. Ela não é original, eu já vi que tem essa bolsa original, mas essa daqui não é original. Mas mesmo assim eu escolhi, gente. Essa daqui foi a escolhida. Vou deixar o link aqui embaixo. Esses saquinhos personalizados eu também não comprei. Eu escolhi esses aqui. Esses saquinhos transparentes, ele vem com coelho da Shopee. Ele veio com fralda. Então eu guardei ele, higienizei ele, né? Higienizei, lavei, depois passei álcool. Eu tenho uma ideia, tive uma ideia. Então eu decidi vir mostrar aqui pra vocês, tá? Esses saquinhos transparentes, eu mandei imprimir esses desenhos, ó. É o tema do quarto, né? Safari. Eu imprimi na Lan House. Aí eu coloquei primeira troca, segunda troca, terceira troca, quarta troca. Aí eu coloquei assim, ó, recortei e colei. Olha que legal. Primeira troca. Eu achei que ficou bem legal essa ideia. Pode estar sendo uma ideia aí pra você. Porque esses saquinhos eu também comprei quando eu tive o Miguel. E depois a gente não usa mais. Eu não quero gastar muito, então esses saquinhos pra mim já não vale a pena personalizar. Eu já separei aqui as troquinhas. As troquinhas. Esse aqui é toalha, coberta e coelho. Tem coelho, toalha e coberta. Ah, e manta. Tem as mantas também que eu preciso levar. Peraí. Nossa. Duas mantinhas. Acho que eu vou estar levando também. Muita coisa, né? Mas calma aí, vamos ver se vai dar certo. A maternidade pediu uma calça, um bode, um macacão, toquinha, luvinha, fraldinha de boca e meia. Aqui já é a primeira troquinha, tá? Eu vou usar esse macacão aqui. RN. Então, na troquinha eu vou colocar um macacãozinho, uma calça, o bodezinho, a toquinha, a meinha, a luvinha, a fraldinha de boca. E aí, eu vou fechar. Vou colocar assim. E agora eu vou colocar no pacotinho. Essa é a primeira troca. Vou pegar o pacotinho. Abrir aqui. E vou colocar aqui dentro. Talvez eu mude de ideia depois. Mas a princípio, olha que fofinho que ficou. Aí aqui eu vou fechar. Ó. Primeira troca. Segunda troca. O macacão, o bode, o mijãozinho que tá aqui dentro, menha, luvinha, toquinha, fraldinha de boca. Esqueci de pôr a fraldinha. Colocando agora, tá? Lembrei. Colocar a fraldinha aqui também, RN. E aí, e aí, O que é isso? Esse aqui é a saída de maternidade dele, tem um bodezinho, a meinha, a luvinha, a fraldinha de boca, aí eu vou fechar. E assim ficou pronto. 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 E claro que aqui dentro da bolsa só coube as roupinhas dele mesmo e a agendinha. Aí eu coloquei assim ó, a saída de maternidade. A terceira, a segunda troca e a primeira. Dentro da bolsa é o que coube. Só a roupinha mesmo. Então gente, aqui dentro da bolsa coube somente as roupinhas dele e a agenda. Agora eu vou fechar e vou ver onde eu vou colocar os produtinhos de higiene. Depois eu vou colocar aqui. E aqui atrás também tem mais uma partezinha. A maternidade também pediu fralda RN, sabonete líquido, álcool 70, cotonete e lenço umedecido. Vou levar também essa pomadinha. Vou levar também essa pomadinha. Vou levar chupeta. Vou higienizar ainda essa chupeta aqui. Vou levar chupeta também. Claro que eu não vou levar tudo, né? Então eu coloquei aqui dentro, dentro de um pacotinho, aí um álcool 70 e aqui também. Lenço a pomadinha e depois esse sabonetinho da recém-nascida. Aí esses aqui vai para dentro da minha bolsa, tá? Vou ver como que eu vou me organizar com essa questão aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueçam de curtir. Vou finalizar o vídeo porque essas coisinhas aqui de higiene do bebê vai ficar na minha bolsa. Porque não vai caber na bolsa dele. A minha bolsa, se Deus quiser, vai caber. Finalizando o vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Me siga lá no Instagram, Aline Boganic. E aguarde para o segundo vídeo que é a minha bolsa de maternidade. Tchau!